A esposa do ator Rafael Cardoso, Mariana Bride, em vídeos no YouTube, falou sobre como foi o parto do seu segundo filho, Valentim. Na ocasião, ela relatou que teve que ser escoltada pela polícia até a maternidade, e que depois que tomou anestesia, o seu filho nasceu muito rápido. Ele escorregou que nem quiabo. Ele nasceu e ficou mamando enquanto eu levava uns pontinhos. Foi a coisa mais incrível, disse Mariana. Ela também contou que começou a sentir contrações em casa, e que foi com o marido e alguns amigos para a maternidade. Porém, como era horário de pico no trânsito do Rio de Janeiro, o marido Rafael teve que pedir ajuda para a polícia. Estava tudo parado, um caos. Passamos na frente do shopping e tinha uma viatura parada. E o Rafael teve a ideia de pedir mais uma vez para que a polícia escoltasse o carro até a maternidade. Os policiais até entraram na via do ônibus, muito coisa de cinema. Eu não trabalho com coisa pouca, eu trabalho com grandiosidade no meu parto, disse. Na maternidade, dentro da banheira, Mariana disse que precisava de anestesia para prosseguir com o parto normal, chegou a hora tensa. Eu comecei a pedir a anestesia, relatou. A Mariana começou a ser tomada por um sentimento de desespero, até de raiva, aquela sensação não estava sendo boa para ela, que começou a chorar e a ficar triste, disse a médica, a doutora Claudia Dias. Então foi dada uma dose baixa de anestesia em Mariana, para que ela pudesse ficar em pé e fazer força. Logo em seguida, Valentim nasceu. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.